Guaíra, no extremo oeste, entrou hoje na lista das cidades com o caso confirmado do novo coronavírus. Em Curitiba, o número de pessoas infectadas passou de 17 para 27 de ontem para hoje. O repórter Lucian Piquetti traz mais detalhes do novo boletim da Secretaria Estadual da Saúde. Boa noite, Lucian. Quantas são as cidades e os casos confirmados aqui no Paraná? Uma boa noite para você, Ana. Uma boa noite para você também, que acompanha o Notícias da Massa em todo o estado. Ana, destes 13 novos casos confirmados de coronavírus aqui no Paraná, 10 são aqui de Curitiba. Temos também dois casos em Londrina e um, como você bem citou, no município de Guaíra, que fica no oeste do estado. O Paraná tem agora 36 pessoas infectadas por Covid-19, 202 casos suspeitos e 137 descartados. As 13 novas confirmações são de 8 mulheres e 5 homens, com idades entre 25 e 59 anos. Outros seis casos de Curitiba possivelmente serão confirmados. Os pacientes fizeram os testes em laboratórios privados, ainda não habilitados pelo Laboratório Central do Estado, que é o LACEN. Então, provavelmente serão confirmados. Dos 36 casos confirmados no estado, a grande maioria, 27, são de Curitiba. Ontem Curitiba tinha 17, hoje, olha só, já são 27. Os demais estão em Londrina, com três, Cianorte, com dois, Campo Largo, Foz do Iguaçu, Maringá e Guaíra, cada um destes municípios com um caso confirmado. Cinco infectados estão em isolamento hospitalar e os demais isolados em casa.